Música Na cidade de Ramla, as celebrações dos 800 anos da Ordem Franciscana. Viajantes, peregrinos e testemunhas. Em Neves Shalom, um seminário para recordar a atualidade da mensagem de Francisco. Música Uma grande festa que praticamente parou o centro da cidade de Ramla, a 50 quilômetros de Jerusalém. Tudo por causa da nomeação oficial da Rua Ordem Franciscana, cerimônia promovida pela Prefeitura Municipal e a Custódia da Terra Santa. As festividades fazem parte das comemorações dos 800 anos do carisma franciscano. Os religiosos foram recebidos na Prefeitura, onde puderam conhecer melhor o município de Ramla, que conta hoje com 71 mil habitantes, 22% de árabes, entre cristãos e muçulmanos e 34% de judeus. O prefeito diz que gosta muito dos franciscanos, que são uma comunidade tranquila, não são focados em si mesmos, mas nas necessidades dos outros. Depois das homenagens na Prefeitura, uma grande caminhada tomou conta de uma das principais avenidas da cidade. Estudantes de escolas franciscanas e até mesmo de instituições não católicas desfilaram e prestaram suas homenagens aos franciscanos. A rua, agora batizada como Ordem Franciscana, fica logo atrás do santuário da cidade. Os franciscanos hoje estão presentes em várias cidades da Terra Santa, mas Ramla foi um dos primeiros municípios a recebê-los, ainda no século XIII. A custódia mantém aqui um mosteiro, a igreja e um hotel para peregrinos. Esse é o reconhecimento de toda a cidade pelo trabalho feito pelos franciscanos por muitos séculos. É um evento social, mas é também uma peregrinação. Somos 4 mil cristãos aqui, embora poucos existimos, e queremos ser exemplo na vivência do amor e na promoção da paz. A ordem religiosa que busca viver a pobreza e a simplicidade também celebra os 800 anos de presença no Oriente Médio. Há oito séculos, a Igreja Católica confiou aos franciscanos a custódia dos lugares santos. Desde então, trabalham com empenho para cumprir esse mandato. Uma festa, portanto, com um duplo sabor de celebração. A pequena aldeia de Neve Shalom, a 30 quilômetros de Jerusalém, onde vivem juntos judeus, árabes e cristãos, foi o local escolhido para sediar o seminário promovido pela Embaixada da Itália em Tel Aviv, em homenagem aos 800 anos de fundação da Ordem Franciscana. O evento teve como tema viajantes, peregrinos e testemunhas, o encontro com a Terra Prometida. A mensagem de Francisco é atual, apesar de ter 800 anos. É amar Jesus que se fez homem aqui, e na pessoa dele amar cada homem como tal, qualquer que seja sua origem, cultura, fé ou religião. E, especialmente aqui na Terra Santa, esta mensagem é muito oportuna, onde os homens e as religiões têm tanta dificuldade de encontro e de diálogo. O embaixador da Itália em Israel ressaltou o patrimônio cultural deixado por Francisco, já que foi ele a abrir as portas para que os cristãos pudessem visitar os lugares santos na época. Hoje, não somente visitam, mas a missão dos franciscanos, a custódia de muitos desses locais. É uma função que, do século XIII para cá, tem se desenvolvido. Atividades sociais, manutenção de escolas, hotéis para peregrinos e hospitais. É um trabalho que assiste a parte mais vulnerável nesse país, qualquer que seja a filiação ou origem daqueles que se voltam para os franciscanos. Esta humanidade, esse lado caridoso de Francisco, é também o que propomos, não somente no âmbito dos franciscanos, mas também para todos, em um caminho complexo e difícil de diálogo, mas que deve continuar, diz o prefeito de Assis, Claudio Ricci. Há um pouco de perfume italiano na mensagem de Francisco, um ideal que permanece e sempre se atualiza. Um desejo de diálogo e respeito pela dignidade humana, que ao longo dos séculos foi disseminado na Terra Santa, pela presença dos religiosos que vivem aqui, e que testemunham com a vida a atualidade desse carisma. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri